Walter White no Multiversos, é isso mesmo que vocês estão vendo, senhoras e senhores! Este que vocês estão vendo no Thay é o Walter White, protagonista da série Breaking Bad. Mas pra nossa tristeza isso é só um mod. Ah! Esse meme tá muito em alta na internet, né? E aí como vocês estão vendo, é o Walter White, mas ele tá colocado claramente em cima do Salsicha, do Scooby-Doo, né? Então ele tem os movimentos do Salsicha, o que encaixaram muito bem, porque assim, é um trabalho incrível de adaptação, né? Ele é um pouco mais poligonal, talvez, do que o LeBron aí, né? Mas, mano, ele obedece bastante a alguns padrões aí, né? Fica bem legalzinho, fica bem bonitinho o render 3D, né? Ele foi feito por esse modder aí, o Jake Stinn. E, cara, esse meme tá muito forte, tá muito forte na internet, o pessoal quer muito ver o Walter White no Multiversos. Bom, não dá pra saber o que vai acontecer, né? O Multiversos é um jogo com um potencial de casting gigantesco, né? A gente sabe que é todo o universo Warner, tá disponível além de possíveis parcerias, né? Então, por exemplo, o caso da Eleven, né? Não é à toa que foi levantado a Eleven no Multiversos, porque a Eleven, ela tá em linhas de diálogo, né? Não dá pra saber o porquê que ela tava naquelas linhas de diálogo, não dá pra ser claro sobre isso. Mas, talvez, por conta de uma possível proposta de parceria da Warner ou alguma coisa do tipo, né? Pra nossa infelicidade, eu acho que o Walter White não deve vir, tá? Rolou um boato de que tinham frases direcionadas ao Gus Ring, ao Jesse, né? Algumas coisas, mas, na verdade, isso aí foi boato mesmo. Muitos leaks já confirmaram que não tem essas coisas. Então, tá uma mistura, né? Tem gente que tá continuando com a história e tem gente que tá tentando desmentir essa história. Outro fato também que sabemos é que, provavelmente, a Warner já sabe qual vai ser o cast de lançamento de personagens dela por pelo menos um aninho. Eu acho que, dificilmente, eles vão mudar alguma coisa, a não ser que seja algo muito gritante. A Daenerys, por exemplo, deve sair agora com a estreia da nova série do Game of Thrones, né? A House of Dragons. Então, a gente deve começar a ver algumas coisas relacionadas também com os lançamentos com os quais a Warner está envolvida, né? A gente tá, se não me engano, eu não tô acompanhando o Better Call Saul, mas parece que a gente já tá na reta final aí da série. Faltam dois ou três episódios pra acabar. Então, assim, até que, de novo, não é impossível, né? Mas não é um fato e, provavelmente, a gente não vai ver o Walter White tão cedo, tá? Além disso, esse vídeo, como eu falei, né? Ele é de um modern, mas o mais legal é esse perfil, cara. Tem um perfil no Twitter que ele tá 100% dedicado a colocar o Walter White no multiverso, tá? Então, ele já fez muitas artes, mano. É muito engraçado como dá fit no jogo, sabe? Então, por exemplo, aqui a gente tem a telinha que seria de compra do Walter White. A gente tem... deixa eu ver, eu separei algumas coisas aqui. Essa aqui é muito boa, eu não vou colocar o som, porque ele tá usando o som da série, mas, resumidamente, isso aqui é uma animaçãozinha com as vozes do Walter White da série, né? É uma brincadeirinha, uma montagem aí no mapa novo do Rick and Morty, que foi... Rick and Morty! O pessoal tá bravo com a minha pronúncia. Rick and Morty do mapa novo que saiu aí. Então, bastante piadinha. Mas tem algumas imagens muito boas. Essa aqui é uma das imagens que eu acho muito, muito, muito boas, tá? Essa aqui, realmente, você fala, caraca, cabe... Sabe o detalhe que todo mundo passa batido nessa imagem, afinal de contas tem o Walter White? É essa skin do Tom e Jerry aqui, né? Adorei essa skin do Sherlock Holmes aqui, né? Do Tom e Jerry. Mas tudo bem, mas é legal que a gente vê aqui um pouquinho de como seria o feat, né? Uma tela e tudo mais. De novo, tudo, obviamente, dentro de um mundo extremamente não provável, tá? De novo, isso acontecer vai ser uma surpresa pra mim. Eu gostaria de acontecer porque seria muito legal, mas eu realmente acredito na galera que falou que não deve ser um lançamento planejado. E o mais legal também é que os caras se preocuparam em fazer alguns ataques, né? Então tem o Wonder House, que é jogar uma pizza pra cima, né? Que também já seria uma referência. Química básica, né? Então, é arrumar um item útil pro Walter e pros seus aliados. E o Heisenberg, né? Ataques baseados em química dariam um poison debuff nos inimigos também. Seria divertido. Aqui tem uma imagem em game, eu acho essa muito boa também porque é a Velma usando a ult dela e mandando... Eu gosto muito dos detalhes que os caras têm no negócio, assim, porque faz muito feat, né? Aí aqui tem um pouquinho dos detalhes, né? E aqui tem uma também que colocaria o Mike dentro da tela de seleção dos personagens novamente. É um pouco assustador porque o multiverso, ele parece que ele escolheu um rumo artístico onde tudo isso encaixa, né? Onde tudo isso é muito bom, né? Mas eu queria saber de vocês aí, pra começar o nosso mês, como vocês estão? Esse mês confirmando ainda tem dois lançamentos de personagem. Agora no dia 8 tem o Mori, do Rick and Mori. E no dia 26 tem o Rick, né? Então esse é o mês aí, Rick and Mori, no multiversos, né? E também o temporada 1. Alguns vazamentos, inclusive, estão dizendo... Aliás, eu não posso colocar vazamentos aqui, tá? Senão o Warner derruba o meu canal, é sério. Eles estão derrubando um monte de conta de Twitter e tal com os vazamentos. Aliás, eu nunca vi um jogo vazar tanto. Tanta informação quanto o multiverso é assustador. Mas o... Mas enfim, já tem bastante conteúdo vazado. Se você quiser, por exemplo, já dá pra ver gameplay do Rick, tá? Já vazou gameplay completo do Rick. Do Mori não, mas do Rick já vazou completo. Se você quiser ver, já tem aí pela internet. Só dá uma procuradinha. Não sei o que eu vou falar aonde. Mas se você procurar, você acha. Então a gente já consegue ter alguns spoilerzinhos. Mas uma das coisas que vazou é uma temporada Space Jam, tá? Se você não viu o último filme do Space Jam... Eu sou apaixonado pelo primeiro filme. Esse segundo eu gostei mais ou menos. Mas esse segundo tem um ponto muito alto, que é a questão do multiverso Warner unido para ver algo acontecendo, né? Então ali é muito legal porque a gente consegue ter uma boa noção de como o universo da Warner é extenso. E se a gente começar a pensar nas parcerias também, fica ainda maior. Certo? Mas de novo, manda aí nos comentários o que você achou do Walter Wright e que personagem você gostaria de ver e como você tá pra esse mês de multiverso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like se você gostou. Até a próxima. É nóis. E tchau.